Tamo aqui da VT né, gravando mais som novo Aí Fabinho, 2022 hein, promete Tinipo, chama o USB pra colar com nós daqui, pô Pra escutar o som mais novo Daí bem isso aqui, do Forninho Da One, Fiote, 2022 hein, é nosso hein Eles querem grife e tesouro Aguadão ficando louco da cor de ouro Chamando ouro de amante Nela dando cor interessante Eles querem grife e tesouro Aguadão ficando louco da cor de ouro Chamando ouro de amante Nela dando cor interessante Brum, chega acelerando Tentou mais dois, tá sempre comigo, meu mano De Felipe pra Tchou, Tchou exalando Pertajado nossos aromas se misturando Compera o Supersonic do ano Invejoso tá sempre beijando Pai tá sempre é voando Vroom, vroom, ah, yeah, yeah Quando lança o som mais novo Ficam esquece o babando Falam da vida dos outros Uh, yeah, yeah, uh, yeah, yeah Falei pra você não corro atrás do dot É o dot que corre atrás do mais forte do ano Pai agora cheio de malote Chega chegando Chega chegando Vida revoada com várias namoradas Solta o cabelo que voa Doutorado, doutorado Mas tem estilo maior que brigado Um lindo sorriso todo de um olhar hipnotizador Cara de anjado, maior de água Comigo ela sempre fechou Uh, 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 ela provou pra sempre o teu amor Uh, 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 sou seu pitbull Mas também pode ser um vira-lata exalando o amor Sou seu pitbull, mas também podia ser um vira-lata exalando o amor Eles querem grifitir o soro Agadão ficando louro da cor de ouro Chamando ouro e diamante Ela dando cor e deu sorte Eles querem grifitir o soro